Fala meus queridos, Lucas Montarrojo aqui com vocês mais uma vez, vamos lá, vamos estudar que a Polícia Penal da Bahia está chegando Eu sei que você quer, eu sei que você quer passar, eu sei que você quer trabalhar no sistema prisional Esse episódio é muito massa, eu sou o Lucas Montarrojo, tenho 24 anos, atualmente sou investigador de polícia aqui em Minas Gerais Mas fui dois anos policial penal também aqui de Minas Cara, top, profissão excelente, vai amar que eles presos, catingudos lá perto de você o dia inteiro É um serviço bom, realmente, eu gostei muito do sistema prisional, trouxe muito dessa carga do sistema prisional comigo Dessa bagagem, uma boa bagagem na verdade, espero que o senhor passe também do sistema prisional E é isso, vamos estudar hoje, prisão temporária, vou te ajudar a construir, a conseguir esse seu tão querido sonho Beleza? Eu fui aprovado em todas as polícias de Minas Gerais, PM, Penal 2x, PC, investigador, escrivão Sou bacharel em Direito, formado em Gestão de Segurança Pública e Privada, pós-graduado em Penal, Processo Penal, Investigação Criminal E é isso, é isso aí, tenho 24 anos, já te falei, né? Sou um homem casado também, muito bem casado Vamos lá, vamos começar os estudos, estou aqui com o meu fucking vadimercons, olha o tamanho disso Caceta de Deus, é isso aí, vamos lá, vamos estudar, vamos falar hoje sobre prisão temporária Essa lei, o pessoal sempre me pergunta isso, né? Então assim, que já fique claro aqui Todas as leis servem para basicamente todos os concursos Se no seu concurso pede prisão temporária, essa matéria aqui também serve para você Se é guarda municipal, polícia civil, federal, pede prisão temporária, aqui é prisão temporária também No seu concurso da APP da Bahia, inclusive eu tenho lá uma edital verticalizada, a Polícia Penal da Bahia Eu tenho um edital verticalizado com cronogramas de estudos e tudo mais, não tem matérias Mas eu posso te ajudar em alguma coisa, Lucas ou Montarroios, me chamam lá no Instagram Inclusive eu saí do curso de formação da PC recentemente, tem lá no meu Instagram também O acompanhamento, você consegue acompanhar meu curso de formação da PC como foi Várias dicas e um pouco antes também, como foi antes de entrar para o curso As etapas finais, as etapas iniciais do curso de formação, o dia a dia e tudo mais, questões Tem tudo lá Eu sou o Lucas Montarroios, essa matéria sua no seu edital é Direito, noções de direito processual penal Noções de direito processual penal, prisão temporária Acreditem, a edital vai sair, não vai, a gente fica sempre nesse sonho, né Estudem, estudem que sempre dá certo Artigo 5º, introdução, que é uma prisão temporária, pessoal Artigo 5º da Constituição fala o seguinte Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória Ou seja, para eu ser preso e considerado culpado, preso, ir para a tranca A regra é que eu seja condenado primeiro por um juiz E essa condenação ainda esgote a possibilidade de recurso Porque eu fui condenado, mas ainda tem recurso para fazer, ainda tem instâncias para recorrer Então eu não posso ser preso ainda, espera a última condenação definitiva Só após o trânsito em julgado, não couber mais possibilidade de recurso que eu possa ser preso Porém, nós temos algumas prisões provisórias Em regra, o indivíduo, então, só será preso após a condenação Porém, eu tenho prisões provisórias Provisórias é o sentido lato das coisas É o gênero Quais são as prisões provisórias? Eu tenho a temporária e a preventiva Preventiva e temporária A gente sempre confunde, eu confundi demais esses termos de prisão temporária, preventiva, provisória Mas lembre-se disso Provisória, prisão provisória O cara está preso provisoriamente, ainda não foi condenado Quais são os tipos de prisão provisória? Temporária e preventiva Ou preventiva e temporária, tanto faz a ordem A prisão preventiva, ela é regulamentada pelo Código de Processo Penal O artigo 311, em diante do Código de Processo Penal Regulamenta, fala quais são as hipóteses de cabimento Quais são as regras, em quais crimes E qual tempo o indivíduo vai ficar preso Na prisão preventiva, ela é regulamentada pelo Código de Processo Penal A prisão temporária, ela é regulamentada por uma lei específica Uma lei à parte Vocês vão ver que elas têm poucas diferenças As diferenças eram maiores, mas o STF recentemente Deu algumas decisões E ele basicamente tentou igualar a prisão temporária Com a prisão preventiva No que se refere a requisitos Os requisitos agora estão bem mais parecidos Serão poucas diferenças mesmo Vocês vão ver que é uma lei muito simples É uma lei que tem apenas 7 artigos E mais importante, desses 7 artigos 3, 2 a 3 são os mais importantes O resto, você vai ver que é baboseira Mas vamos lá Primeiro artigo, inclusive, é um dos mais importantes Quais as hipóteses de cabimento de uma prisão temporária Quando é possível prender alguém Quando o juiz poder autorizar Prender alguém temporariamente Ou seja, prender alguém enquanto eu ainda estou na investigação Enquanto eu ainda estou no processo Antes de uma condenação Primeiro ponto Os incisos, vamos lá O que a lei fala para nós Quando nós falamos em prisão temporária A lei fala o seguinte O artigo primeiro De acordo com a lei Esquece isso aqui agora Esquece isso De acordo com a lei Caberá prisão temporária quando Quando for imprescindível para as investigações Do inquérito policial Inquérito Isso é algo que pode cobrar na sua prova Porque Nós temos três fases Da persecute o crime Ou seja, a punição A persecução De um indivíduo De um criminoso A tentativa de punir um criminoso Passa por três fases Passa pela investigação policial Que é a fase do inquérito Passa pela fase processual Que é o processo A audiência A gestão de julgamento E tal E passa pela execução Que é depois que ele é condenado Ele vai para a cadeia Então inquérito Processo E execução da pena Que é quando ele vai para a cadeia A prisão temporária Só poderá ser concedida No inquérito Só nessa fase Você vai ver que a prisão preventiva não A prisão preventiva pode ser considerada Também nessa fase Aqui não precisa porque o cara já vai estar preso mesmo Mas a prisão preventiva também pode ser considerada Pode ser dada Concedida pelo juiz Na segunda fase aqui também A prisão temporária não A preventiva pode Está vendo? Lembra que são três? Essa aqui pode ser dada na primeira fase E na segunda A temporária só na primeira fase Então eu só posso dar prisão temporária para alguém O juiz Quando eu estiver no inquérito policial Só bem no início mesmo Vamos continuar Hipótese de cabimento da temporária Quando for imprescindível para as investigações Do inquérito Processo não Cuidado para não cair a sua prova Quando o cara não tiver residência fixa Ou não tiver elementos Para esclarecimento da sua identidade Então Nossa, não sei quem que esse cara é Pede o juiz Prende ele por enquanto Até a gente descobrir a identidade desse cara Era uma hipótese Não souber a sua identidade E quando houver fundadas razões De acordo com alguma prova Admitida na legislação penal De autoria ou participação do cara Nos seguintes crimes Antes Essa era a ideia A ideia era que Para ter prisão temporária Eu precisava Ou Aí A dúvida é o seguinte Eu preciso de todas essas Eu preciso que seja imprecidível Por inquérito Não ter a identidade do cara E Que ele cometa algum desses crimes Eu preciso dessas três hipóteses Ou eu preciso só de uma Ou eu preciso de uma e outra De duas Essa era a dúvida Antigamente Lembrando que essa última hipótese aqui É quando eu descobri Eu souber Que ele foi autor ou partícipe Cuidado para não colocar Autoria ou materialidade Aqui não Materialidade É se o crime aconteceu ou não Aqui eu tenho certeza Que o crime aconteceu Mas eu quero saber se Ele Ele que fez o crime Ele fez mesmo A parte mais importante do crime Ou ele só ajudou De qualquer forma Se ele tiver feito For o autor Ou tiver pelo menos participado Em Em algum desses crimes Quais crimes? Esses aqui Que nós vamos ver Qualquer um desses crimes Ele pode ser preso temporariamente Então para ser preso temporariamente Tem que ser imprescindível Muito importante para o inquérito Ou Não ter residência fixa Eu não sei quem é esse cara Ou Participado em algum desses crimes aqui Qualquer um deles Nós vamos ver depois Mas A lei não fala Se esses requisitos São cumulativos ou não Eu preciso ter um só desses Ou Outro Ou dois Ou todos Como que funciona? O STF decidiu Diz o STF Que para caber prisão temporária Eu preciso ter Um Tem que ser imprescindível Para o inquérito Mais Fatos novos Desculpa Mas Ele tem que ter participado Em algum daqueles crimes Então De acordo com o STF Tem que Ser imprescindível Para o inquérito Ele Também Tem que ter participado Em algum desses crimes Além disso Os fatos investigados Devem ser novos Isso é porque É uma regra Lá da prisão preventiva Além disso A gravidade Dos fatos A prisão temporária Deve ser adequada A gravidade dos fatos Não é qualquer crime Ou um crime Que ele mal participou Que ele vai ser preso temporariamente E a última As medidas cautelares Forem insuficientes Como eu disse Copiando a prisão preventiva E é isso aí Agora então Para o STF A junção Para caber prisão temporária Tem que ser uma junção De 1 Mais 3 Mais fatos novos Mais A prisão tem que ser adequada Medidas cautelares Insuficientes Ou seja Cautelares São cautelares Diversos da prisão Ah Você quer uma prisão temporária? Poxa Mas será que Uma tornozeleira eletrônica Não é suficiente? É uma cautelares Diversos da prisão? Será que eu dar uma proibição Ele de sair de casa Uma prisão domiciliar Não é suficiente? Será que se eu proibir Ele de sair da cidade Da comarca Não é suficiente? Se as medidas cautelares Diversas da prisão Forem insuficientes Aí eu posso autorizar Uma prisão temporária Beleza? Então é isso aí Só no inquérito Quando ele tiver Autoria ou participação Em algum dos crimes Além de ter sido Fato novo Adequada gravidade E as cautelares Insuficientes Ah e essa aqui De identidade Ou residência fixa Ela não entra não? Não Diz o STF Que isso aí é mais É uma forma Que ajuda também A fomentar mais O pedido de cautelares Mas ele sozinho Não autoriza Nenhuma Não autoriza Nenhuma temporária Só Não tiver residência fixa Não autoriza Uma cautelar Uma temporária Dessa Diz o STF A identidade sozinho Uma dourinha sozinha Aqui não faz verão Tá? Ela é meio que indiferente É uma Não interessa muito Para nós Esse inciso não Quais são os crimes Que o indivíduo Tem que participar Tem que ter participado Para caber A prisão temporária Dele Você vai ver Quanto tempo Que é a prisão temporária E como funciona Quais os crimes Que ele tem que ter participado Eu me dei o trabalho De colocar o rol de crimes São só esses aí Tá? Não tem mais crimes não Colocar o rol de crimes Fui lá Coloquei o artigo De cada um Para vocês Inclusive Fiz algumas observações Homicídio doloso Homicídio Doloso Não sendo culposo Você tem vontade de matar Tá ótimo Sequestro e cárcere privado Lá do 148 Sequestro e cárcere privado Artigo 148 Tudo aqui pessoal Que eu não Não tá falando nada Na frente Todos esses aqui É código penal Tá? Tudo do código penal Artigo 148 É sequestro e cárcere privado Não é extorsão Mediante sequestro Extorsão mediante sequestro Também Mas é aqui embaixo Sequestro é só sequestrar Pegar a pessoa E deixar ela presa mesmo Roubo Que é o assalto A mão armada Extorsão Que é ameaçar alguém Para que ela te dê Alguma vantagem Extorsão mediante sequestro É raptar a pessoa Sequestrar Mas sequestrar Para ameaçar ela E ganhar dinheiro Em relação ao resgate Pedindo resgate O pagamento do resgate Como forma de libertação dela Estupro Todas as modalidades de estupro 213 Atentado violento A pudor E rápido violento Não existem mais Esses dois crimes Por isso que eles estão com um xizinho Eles não existem Foram revogados Esse aqui teve uma continuidade Normativa típica Esse passou para estupro Epidemia com resultado morte Está lá no 261 do CP Envenenamento de água potável Substância alimentícia Ou medicinal Qualificado pela morte É o envenenamento Do 270 Com a observação Do artigo 285 Que fala Que te remete Para um outro artigo Que nesse artigo Fala que Quando houver morte Vai ser majorado Vai ser qualificado Tal, tal, tal Quadrilha ou bando O cara que integrar Uma quadrilha ou bando Que hoje é conhecido Como Associação criminosa Ele também Pode ser preso Temporariamente Lembra Associação para o tráfico Eu preciso de duas pessoas Está lá na lei de tráfico Três pessoas É associação criminosa Quatro ou mais Organização criminosa Aqui eu tenho Associação criminosa Lá do artigo 288 Deixa eu marcar aqui Beleza Genocídio Está lá na lei de genocídio O que é Tentativa de eliminar Determinada raça Determinado tipo De pessoas O genocídio Tráfico de drogas Na lei de drogas Crime com o sistema financeiro E os crimes de terrorismo Previsto na lei de terrorismo Esses crimes Se a pessoa cometer Algum desses crimes E é imprescindível Para o inquérito Eu preciso mesmo Da prisão dele Além de os fatos Os fatos investigados São fatos novos Você não vai me abrir O inquérito Depois de 10 anos Você fala Ah, quer saber Eu queria prisão temporária Daquele cara Qual o cara? Ah, o cara que estuprou A fulana Eu queria prender ele Porque ele é violento Mas esse estupro Essa investigação Começou quando? 10 anos atrás Pô, o cara pode ser Que ele era violento Agora já era Agora você não tem Nem contemporaneidade Para prender Então os fatos Têm que ser novos também E primeiro Tenta uma tornozeleira Artigo segundo A prisão temporária Ela será decretada Pelo juiz Em face da representação Da autoridade policial Ou requerimento Do MP E terá o prazo De 5 dias Mais 5 dias Ou seja 5 dias Prorrogável Por igual período Em caso de extrema E comprovada necessidade Então o prazo É 5 Mais 5 Prazo da prisão Temporária E o juiz Decreta Em face Da Lembrem-se disso Pode ser que perguntem Para vocês Se o juiz Decreta De ofício A temporária Não O juiz Ele que tem que dar A prisão temporária Exatamente A prisão temporária Só vai ser concedida Se o juiz Autorizar Ele caneta Mas ele só autoriza Em face Ou seja A pedido Do delegado Da autoridade policial Que é o delegado Ou requerimento Do MP O juiz não pode fazer Por vontade própria A temporária Vai durar 5 dias Se For extrema E comprovada A necessidade O juiz Pode prorrogar Por mais 5 dias Mas o juiz Tem que autorizar E tem que prorrogar Por mais 5 dias Tá Nos casos De crime hediondo Em vez de durar 5 dias Pode ir na extrema Necessidade De prorrogar Por mais 5 Ou seja O total De 10 dias Se o crime Que ele cometeu Tá vendo esses crimes aqui Se algum desses crimes Que ele cometeu Por exemplo O estupro É A extorsão Mediante sequestro Salvo engano É O homicídio doloso Qualificado É For crime hediondo Aí tá lá Na lei de crimes hediondos Se qualquer desses crimes Que ele cometeu aqui Também For crime hediondo Em vez dele ficar preso 5 dias Podendo Mais 5 Ele vai ficar 30 Podendo ser Prorrogado Por mais 30 Aí quais são os crimes hediondos Eu ia trazer pra aqui Colocar Mas ia dar muito trabalho Porque é até meio confuso Pra explicar Os crimes hediondos Estão lá na lei É só você ler lá Vai tá Homicídio Qualificado De acordo com o parágrafo E tal Lesão Não lesão Não sei se lesão tem Mas enfim Estupro e tal Tem vários ali Na lei de crimes hediondos Antes de decidir O juiz tem que ouvir o MP Exatamente O despacho Que o juiz der Porque o juiz Que decreta a temporária A pedido do MP ou do delegado O despacho Que o juiz der Autorizando a prisão temporária Ele deve ser fundamentado E Em 24 horas A partir do recebimento Da representação Ou seja O MP Ou o delegado O autoridade policial Ou autoridade policial Ou o ministério público Eles pediram ao juiz Eles pediram ao juiz Uma prisão temporária O juiz vai ter 24 horas Pra decidir sobre essa prisão temporária E fundamentar Se é aceito ou não 24 horas O juiz tem que decidir E o seu despacho Será fundamental O juiz poderá De ofício Ou a requerimento Acaba de ler pra mim É Não tem o que falar não Se o juiz Desconfiar De alguma coisa O juiz pode pedir Ó Me apresenta esse preso Que esse cara Que eu prendi Eu autorizei A prender temporariamente Traz ele aqui pra mim Eu vou conversar com ele Decretada a prisão temporária Expedir-se A mandado de prisão Em duas vias Uma das quais Será entregue ao indiciado E servirá como Nota de culpa É a nota de culpa E ciência Das garantias constitucionais É o nome dela Então na hora que o juiz Fizer o mandado de prisão Ó O delegado pediu Ô seu juiz Esse cara aqui Eu estou na investigação Até o MP Durante a investigação Durante o inquérito Processo não Até o MP Durante o inquérito O policial O MP pediu O seu juiz A gente estava Investigando esse cara aqui Que foi acusado De estar sendo investigado Por estupro É um crime que autoriza E é imprescindível A gente precisa Prender ele Porque esse cara É muito perigoso É imprescindível Pro inquérito Prender esse cara E esse fato é novo Eu já tentei Já pensei Nas cautelagens Diversas da prisão Mas elas Não serão suficientes Esse fato é novo A gente começou A investigar agora E sim É adequada a gravidade O fato O cara A coisa que esse cara Cometeu é muito grave Sim Ele merece Uma prisão temporária O seu juiz Faça favor pra mim Me dê uma temporária O juiz vai falar assim Um recebeu Ele vai falar Olha tem 24 horas Pra decidir se eu aceito Ou não essa temporária Ah quer saber Vou aceitar Deixa eu fundamentar Aí ele fundamenta Aceita E manda Na hora que ele for enviar Ele vai enviar duas Vai tirar uma cópia E vai enviar duas Uma o cara fica com ela Mostrando porque Que ele tá preso Vai ser visto de nota de culpa E a outra Que é da polícia O mandado de prisão Vai conter necessariamente Necessariamente Obrigatoriamente Tem que conter O período de duração Da prisão temporária Bem como o dia Em que ele será liberado A preventiva Salvo engano Não tem isso não Então vai No mandado de prisão Que será feito em duas cópias Uma fica com o preso Como nota de culpa Lá já vai ter o dia Olha Você tá sendo preso hoje E no dia 7 de setembro Você Não é só um exemplo No dia 3 de agosto Você será liberado Sua prisão não encerra Então naquele dia Você já vai embora Tem que ter o período de duração Você tá sendo preso temporariamente Durante 5 dias Sua prisão acaba no dia tal E aí Você vai entender Que Aqui ó Vamos pro parágrafo 7 Decorrido o prazo No mandado de prisão Então acabando esse prazo aqui O preso já vai saber do prazo Acabando esse prazo A autoridade responsável A autoridade responsável pela custódia Vai independente De nova ordem Ela vai pôr o cara Imediatamente Em liberdade Salvo Se ela já tiver sido comunicada Que vai prorrogar Lembra Deu 5 dias Pode prorrogar Por mais 5 Isso aqui é a autorrevocação O juiz fundamentou Em 24 horas E autorizou a prisão temporária Por 5 dias Se for extrema necessidade Ele vai autorizar Por mais 5 Mas autorizou por 5 dias O preso Ele vai tirar a cópia E o preso vai receber Uma cópia daquele mandado de prisão E o preso já vai saber Em quanto tempo Ele vai ficar preso 5 dias E que dia vai acabar Que dia que ele vai embora Por quê? Porque a autoridade responsável Pela custódia A polícia penal Nesse caso aqui Ela deve Independentemente De o juiz autorizar ou não Acabou os 5 dias Ela deve liberar o cara Imediatamente Independentemente Se o juiz deixou ou não Acabou o prazo É autorrevogável O cara tem direito De ir pra liberdade Imediatamente Quando acabar os 5 dias Salvo Se o quinto dia Tá chegando ao final Tá na hora dele ir embora E nesse dia Chega a autorização do juiz Por mais 5 dias Aí você prorroga Inclui-se no dia Do cumprimento Do mandado No compro do prazo De prisão Inclui-se O dia do cumprimento Esse é o prazo Penal No prazo penal O dia do início Se inclui também O que que é isso? O juiz autorizou 5 dias de prisão O dia que eu Prendei o cara Já é o dia 1 Já foi um dia Então ó O dia do início Inclui Eu prendi ele No dia 1 Tem 5 dias Eu prendi ele No dia 1 Vamos supor Meu amigo Que eu dei mole Eu prendi ele No dia 1 As 23 horas Cara 23 horas Da noite O dia 1 Ele vai ficar preso Uma hora Porque o dia do início Já se computa Já se conclui Vamos supor né Não vou cumprir Mandado de prisão Na casa do cara De noite Mas enfim O dia do início Já conta Independentemente De quanto tempo Então eu prendi o cara No dia 1 23 horas Uma horinha ali O dia 1 Já foi Já contou Como um dia Aí eu tenho Dia 2 Ele vai ficar O dia 3 Dia 4 E o dia 5 Que é o último dia Que é o dia Da liberdade dele Beleza? 5 dias de prisão O dia 1 Já vai contar Como o início Da cadeia dele Dia 1 Uma horinha Já conta Como um dia Concluído Concluiu Mais um dia Concluiu O terceiro O quarto E 5 dias De prisão Esse é o último Dia da cadeia dele O Google explicando Para vocês Artigo 3 Os presos temporários Deverão permanecer Obrigatoriamente Separados Você vai fazer polícia penal Não é meu amigo Deixa eu ver Você com certeza Com certeza Você vai precisar disso Com certeza Alguma coisa desse tipo Vai cair na sua prova Obrigatoriamente O preso da prisão temporária Deve ficar separado Porque ele é um preso provisório Ele vai ficar separado Dos presos condenados Dos definitivos É crime de abuso De autoridade Artigo 12 Inciso 4 Prolongar a execução temporária Você Sistema prisional Seu diretor O responsável Deu os 5 dias Deu o 5º dia Do indivíduo Ele vai ter que ficar preso Esse dia 5 também Porque vai ser o 1 O 2 O 3 O 4 E o 5º dia Também vai contar Então ele tem o 5º dia Até no final do dia Para ser preso Então ele vai sair Provavelmente no dia 6 De meia noite Ele já deve sair Vamos supor que o dia 6 Ele está saindo Por quê? Porque acabou a duração Acabou a duração da prisão Você deve imediatamente Pôr ele em liberdade Se você ser prisional Não liberar esse preso No último dia Da temporária dele Você pode cometer Responder por abuso De autoridade Em todas as comarcas Judiciárias Sessões haverá Um plantão permanente Lei entra em vigor E revoga as exposições Em contrário Show Conseguimos passar Bastante coisa da lei Essa é a lei De prisão temporária Não tem mais Muita coisa Para ser passada É uma lei simples O que você precisa fazer É releia a lei Você e a lei A letra de lei Que a gente fala Lei seca Releia essa lei Reveja essa aula Se precisar Foi uma aula bem rápida E é isso Não tem mais nada Para passar para vocês Fico por aqui Um beijo para vocês Espero que você tenha Realmente aprendido Entendido Inclusive essas mudanças Aqui da ADI Que o STF julgou Entendido essas mudanças Como se aplica De qualquer forma Decore os três Aqui Inquérito Identidade E cometeu Algum desses crimes Aqui Lembra desses três Beleza Eu vou ficando por aqui Um beijo No seu coração Tamo junto Lucas Montarrois aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau